Produtores de queijo canastra acordaram nesta terça-feira com a notícia de que a iguaria produzida por eles está no topo de uma lista dos 50 melhores queijos do mundo. De acordo com o Atlas da Comida Mundial, o queijo mineiro aparece em primeiro lugar à frente dos mundialmente conhecidos. Granapadano, Gorgonzola, Burrata e Pecorino, entre outros. O Atlas é um ranking das principais comidas típicas e restaurantes ao redor do mundo, com uma categoria exclusiva para queijos e, de acordo com a premiação, o queijo canastra possui sabor levemente ácido e picante. Tradicionalmente, o queijo passa por um período de maturação de 21 dias, mas alguns produtores deixam amadurecer ainda mais, até 90 dias, quando o seu sabor lembra o do Granapadano. A publicação ressalta que, antigamente, o queijo era feito apenas para ocasiões especiais, como visitas da realeza e capitães, e que, em 2008, ele foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.